Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Eu recebi essa caixa aqui ó, dessa marca que eu nunca tinha ouvido falar. Vocês já ouviram falar da marca Mais Batom Makeup? Elas mandaram uma caixa inteira, aí eu entrei no site delas e vi que elas vendem muita coisa. Já dei uma olhada nos preços e a gente vai testar e vamos desbravar essa nova marca de maquiagem hoje juntas, ver se vale a pena e tudo mais. Bom, eu já tô com a pele pronta porque eu vou começar com o que? Com os olhos. Vou apresentar pra vocês. Essa paleta de sombras que é a paleta Mulher de Fases. Ela tem mil fases e infinitas formas de ser ela. Nós mulheres, né meninas? É uma paleta que você pode montar. Nossa, me lembrou um pouco a mais vaidosa pela embalagem e porque também é uma paleta de montar. Sim, mas todas, eu sei que muitas marcas tem, mas me lembrou, ele assim me lembrou. Eu gostei disso aqui. Eu não sei se no site você pode comprar paletas separado e montar sombras depois, mas elas são assim, unitárias. Eu acho muito legal essa proposta de paleta porque caso você seja uma pessoa mais consciente em questão consumistas e não fica comprando mil maquiagens, você pode ir montando de acordo com a sua vibe, do que você quer. Comprar uma, vai montando. Aí acabou, você compra outra e monta. Eu acho bem legal isso aqui. Ó, povo, achei que só tem essa paleta. Ela custa R$139,00. Você não tem a opção, pelo menos aqui no site, não tem a opção de comprar cores separadas, é a paleta. Por que que eu fui pesquisar? Porque eu achei que tem tons aqui bem parecidos. Então, ó, este aqui me lembra muito esse. Esses três aqui se conversam bem. Esses, olha aqui, ó, quatro tons de marrom bem na mesma vibe, assim. Eu acho que dava pra variar mais. Por ser uma paleta de montar, dava pra variar um pouquinho mais aqui. Aí tem um tom de preto, um brancão, esse aqui que é um marrom bem acinzentado, clarinho, e esse aqui que é um tom de cintilante. Um cintilante bem acinzentadinho. Agora vamos passar eles aqui na mão. Fazer um leve swatch, galera. Temos aqui, ó, quatro colores. Ó, esse aqui quase não aparece, que é aquele marrom bem clarinho acinzentado que eu mostrei pra vocês. Let's use the colors, girls! Vamos meter um fogo hoje pra ver se o Bob acorda? Hoje o Bob tá com preguiça de novo. Preguiça não, tá com sono, né, amor? É, né? Até pra responder a pessoa tá difícil. Muito cedo, né? Cedo, gente. Sabe, cara? São 11 horas da manhã. Vou usar esse aqui, gente, que é um tom de vermelho, mas arros... Nossa! É um rosa avermelhado, um vermelho arrosado, né? Ó, vem bastante no pincel. A sombra, ela tem uma textura bem seca, assim. Só de você olhar, você consegue ter noção. Vocês estão vendo que ela é bem sequinha, ó? Eu vou passar bastante aqui nesse canto. Ó, achei pigmentada. Gostei no olho, mais do que no dedo. Bom, gente, eu passei aqui só esse tom de rosa. E eu peguei a sombra várias e várias vezes pra criar uma camada bem forte de pigmentação. E eu senti que a qualidade da sombra não é muito boa, assim. Se você olhar, ó, ela fica meio manchadinha. E você ainda consegue ver lá no fundo. Não consegue ver minha pele? Você consegue ver daí? Sabe, ela não criou aquela pigmentação forte. De longe, sim, fica bonito, ó. Pigmentado. Mas de perto, o acabamento da sombra eu não achei bonito. Eu fiz aqui um swatch com as três cores. E, ó, só pra mostrar pra vocês. São bem parecidas, né? São três cores diferentes, ó. Esse aqui é o que eu usei no olho. Agora, eu vou pegar o tom de laranja. Ela me lembrou muito a sombra da Ludurana, isso aqui. Eu ainda acho a da Ludurana um pouco mais pigmentada, na verdade. Ó, esse laranja aqui eu já gostei mais. Ele tem mais força, assim como um fogo. Aí eu vou puxar tudo aqui, ó. Ah, esse laranja é bem mais bonito. Ele pigmenta bem mais que esse rosa. Rosa vermelhada. É tipo um magenta, né? Magenta. Esse vermelho. É, esse rosa que eu passei aqui. Agora, vamos ver como vai ficar com esse cintilante aqui no meio. Vou pegar ele aqui. É um cintilante bem apagado, assim, sabe? Aquela coisa que não tem muita graça. Faltou um brilho aqui. Uma paleta que tinha bastante potencial. Mas, assim, ele é mais esbrançado do que cintilante, tá vendo? Você pode até usar esse cintilante aqui pra esfumar aqui. Quando você for esfumar as bordinhas. Esfumar isso aqui. Mas não tem brilho nenhum, ó. Eu tô avaliando assim, gente, porque é uma paleta de R$139,00. R$139,00. Nossa. E aí, faltou um brilho, né? Não tem um. Vamos tentar complementar esse olho aqui. Vou usar os glitters e pigmentos. Vocês estão vendo aí na tela os que eu mais gostei. Eles me mandaram alguns, mas eu selecionei os que eu mais achei bonitos. Agora, top, hein? Top. Olha esse glitter aqui. Holográfico. Aí você mexeu comigo. Vou até botar na tampinha. Ai, mexeu comigo demais. Sabe por quê? É bem fininho. Esse aqui eu achei choppy. Olha. Oh my God. You wanna kill me, you know? Olha isso aqui. Teiro. Socorro. Além desse, tem um também bem fininho. Que é maravilhoso. Olha o brilho disso. Estão entendendo o que é isso aqui? O nome desse é Glitter Poderosa. Eu vou usar os dois. Vamos ver o que vai dar. Eu fiz aqui uma meleca, gente, de cola da Bruna Tavares com glitter holográfico. E dá pra ver que ele realmente é bem fininho. Vamos aqui, ó. Botar no meio. Ai. Não. Aqui vocês acertaram, hein? Me deram um glitter holográfico ultra fino. Aí mexeu com o meu coração. Isso eu gostei. Olha. Ai, eu vou meter em tudo mesmo. Essa sombra ficou feia. Gente, eu nunca tinha testado nenhum glitter holográfico nessa finura. Quanto mais fininho assim o glitter, tem que ser glitter, né? Não pigmento, senão ele não faz essa colinha aqui. Fica mais fino o acabamento, sabe? Fiz uma pasta, ficou bem grossa, porque eu botei mais glitter do que cola. Mas aí, ó, você vem aqui e vai esfumando. Oh my God, I like it. Aí agora eu vou retocar aqui o laranja. Ó, sobre a paleta, eu já vou dar meu aval e falar pra vocês a real, tá? Eu achei o preço dela muito caro pra qualidade. Tem uma qualidade muito inferior. E aí, falando o que eu vi, no site eu não achei mais peças pra você encaixar. Aí perdeu um pouco a... Como que eu posso falar? Função. Perdeu a função da paleta, que é você poder montar. Pode ser que tenha, pode ser, mas no site eu não achei. E aí, eu achei as cores muito parecidas, a qualidade muito inferior. Sombra branca, a gente quase nunca usa. E esse brilho aqui que não brilha, sabe? Então, poxa, por R$139,00 eu achei até sacanagem alguém comprar uma paleta, pagar esse preço e receber isso aqui. Então, é uma coisa que eu não vou indicar pra vocês. Diferente desse glitter, que eu achei muito bom, bem fininho e bem brilhante. Só vou arrumar aqui que eu fiz um buraco nele. Não, eu vou pegar e vou meter esse outro aqui, que é mais fino ainda. Me lembrou um pigmento. Gostei do brilho. Nossa, esse daqui, vocês vão gostar. Lembrando os nomes, tá? O glitter holográfico se chama Maravilhosa. E o brilhinho é poderoso. Esse brilho é mara, mara, mara. Aqui, ó, essa duplinha. Turo para Tóraus. Gente, eu preciso enaltecer isso aqui. O brilho poderosa, sério. Olha isso, ele tem várias partículas. Ele é quase que um holográfico. Ele é maravilhoso, tô apaixonadíssima por esse brilho. Ele superou a paleta. Se agora eu falo, pode comprar o brilho poderosa? Minhas seguidoras podem. Aqui, a gente, você que me segue, entendeu? Não cai em ciladas e compra produtos incríveis. Gostou dessa, Bob? Gostei. Inclusive, cupons na descrição, galera, de tudo que a gente tem. É, ó, tô mostrando os olhos aqui pra vocês conseguirem ver certinho o brilho, tá vendo? Gostaram? Não se enganem, porque as pedras estão aqui só pra esconder a cagada que eu fiz nesse delineado. Gostaram? Aham, ficou bonito seu olho, amor. Tá olho de gato? Tá. Vamos lá. Dois iluminadores, o Glamurosa e o Iluminada. O Iluminada tem um tom mais dourado e o Glamurosa um tom mais champanhe. Se você olhar aqui na lateral, ó, dá pra ver que eles são bem brilhosos. Eu amo iluminador assim. Eu gosto de iluminador com glow, que dá aquele só, aquele molhadinho. E iluminador fininho, tipo um glitter. Oh my God, you wanna kill me? Olha aqui. Vou até passar, ó, o douradinho. Nossa. Isso aqui pro olho é bom. Por que não botou um negócio desse na paleta, entendeu? Poxa. E agora, vamos ver o tom champanhe. Ó, nossa, ó, dá pra ver uma bela diferença. Enquanto o tom dourado, ele é mais brilho, o champanhe, ele já entrega um fundo, tá vendo? Ele preenche mais. Aqui você vê mais minha pele, aqui você vê mais o produto. Obviamente. O que você acha que eu vou escolher, amor? O dourado. Claro, né, porque eu sou do brilho. Vou passar ele aqui desse lado. Oh yeah! Nossa! Sério. Arregaçaram. Arregaçou a boca do balão. Ele ficou um pouco esbrançadinho, assim, ó. Mas aí você vem aqui assim, papapá, papapá, porque eu gostei muito desse brilhinho aqui, que ele me entregou. Ó. Vocês gostam de iluminador assim? Que eu adoro. Agora eu vou passar o champanhe do outro lado, tá? Aí a gente vai avaliar como fica melhor. Eu acho que esse daqui vai deixar um... Um xablau demais, é. Esse aqui ele faz o que eu não... Ah, se bem que se você espalhar bem, ó. Olha. Ai! Que lindo! Agora eu não sei. Olha, ele tem um fundo meio rosado. Ah, mas batom, olha só. Que ruim de primeiras impressões a gente ter encontrado essa paleta e agora se salvaram com esse iluminador. Porque ele realmente é muito bonito. Nossa, amei. Gostei porque você tem, além de cores diferentes, você tem efeitos diferentes. Aqui você tem um glow, uma coisa mais molhada. Tá concordando, Bob? Tá. E aqui você tem uma coisa mais brilho. Eu amei. Tá? Tá bom, meninas? Estão felizes? Eles também me mandaram vários batons. Muitos. Eu vou escolher aqui o que eu mais gostei. O Bob tá tudo correndo. Deve ser o cargo chefe deles, né? O quê? Mais batom, né? Ah, é. Batom. É. E eu acho que você pode revender essa marca. Se você for revender, ó, os iluminadores, os glitters, você vai vender bastante porque são bons. Vamos ver o batom aqui. Que cor você gostou mais? Acho que eu gostei mais desse aqui, ó. Um vermelhão queimado, ó. É. Pimenta, né? Um pimentinha, né? Ah, pra pimentar a relação, né, Bob? Viu, gente? Depois que a gente terminar esse vídeo aqui, a gente vai lá almoçar. Falei nada. O que é que eu gostei? A cor desse batom é sou mais eu. Se você não é, o problema é seu. É? É escrito aqui. Não. Gente, quem usava essa frase, se você usava essa frase na adolescência, eu era vergonha ali, é total. Eu sou mais eu. Se você não é, o problema é seu. Se eu contar pra vocês qual era o meu nome no Orkut, aí é. A gente vai... Gabrielinha bonitinha. Não, não, não. Aí vocês vão se continuar aqui, é porque vocês me amam. Se não, você pode ir embora. Eu aceito. Qual que é? Posso falar? Gabi lindinha. Gabi com Y. Veja bem. Fofuxa. Eu era muito jovem. Emuxinha. Gabi Fofuxa. A pessoa se alta elogiando o próprio nome, né, cara? Gabi Fofuxa. Sério, mais vergonha ali é que isso não tem. Antigamente o jovem era meio idiota. É, mais burro do que o jovem de hoje. Não, eu acho que o de hoje é mais burro. É? É, eu só tava tentando ser feliz, né, cara? É. Vamos lá, eu sou mais eu. Sou mais eu. É, esse nome aqui eu achei meio uma vibe. Eu sou mais eu, se não é problema seu. Vamos lá. Passar por cima do... Não, não vou passar por cima do gloss, mas a gente tem que ver... Ele diz aqui que é um batom mate, tá? O Mais Batom entregou um batom mate bem confortável, de textura fina. Eu achei que esse batom ia esfarelar. Ele tem uma pegada de que parece que vai esfarelar na boca. Ele seca muito, muito. Eu esfreguei pra ver se ele ia esfarelar e ele resistiu bem, tá? Então, de primeiras impressões, é um batom muito confortável. Que permite que você fale lá, crie vincos na boca. Normalmente, você não vai sentir que tá de batom. Nossa, é loucura, realmente. Você não sente nada. Ele é muito leve. Muito, muito, muito. Parece que não tem nada na boca. Eu gostei muito dessa cor, que é a cor Eu Sou Mais Eu. Os produtos que eu gostei. Iluminador, aqueles dois glitters. Achei muito bom. A paleta de sombra, sem sombras de dúvidas, que não rola. Porque ela tem um preço muito elevado pra qualidade muito inferior. Assim, o preço tá aqui, a qualidade da sombra tá aqui. E não só a qualidade, as cores também. Eu achei que poderia ser bem melhor, sabe? Então, esses são os produtos que eu indico. Agora, pra você não cair em cilada, não comprar produto ruim e gastar seu dinheiro, clica nesse vídeo aqui de reprovados e se delicie.